É sem chance, nossa vida é o São Paulo, nós mata e morre por ele Cinco ponta tem meu coração, feta forte, arco e bancada Freneticamente é o ritmo intenso, conduzindo o time da massa Numa branco nossa tradição, tremula as bandeira de mastro Independente tá sempre presente, a luz e letra puxando o ar No mundo ganhamos três ex, mesmo as três ex ganhamos a América História tá aí, não tem o que negar, nós é série A Isso cês não pega, nocaute de chofre nos loques Morumbi é raiz, não tem jeito, bateria não tem o que falar Pois é o coração do estado batendo Sou tricolor, eu tô aqui pra falar No Morumbi, hoje o bicho vai pegar Tem que correr, tem que brigar e ganhar Vai veio da favela, pra te ver jogar Sou tricolor, eu tô aqui pra falar No Morumbi, hoje o bicho vai pegar Tem que correr, tem que brigar e ganhar Vai veio da favela, pra te ver jogar Do extremo norte eu pego o busão, encontro os maloca lá na estação Na cidade vermelha, branca e preta, o Morumbi vai virar caldeirão Já começa com a recepção A torcida cantando fortemente O único verde que nós usa aqui Já queimamos e mandamos pra mente Aqui é trabalho, vamos tremer o estádio Nossa parte a gente tem que fazer Peguei ônibus lotado, dinheiro contado E estou aqui pra te ver Pra agitar a bateria que hoje é dia de ver o São Paulo vencer Vamos cantar durante os 90 minutos, não pode perder Sou tricolor e tô aqui pra falar No Morumbi, hoje o bicho vai pegar Tem que correr, tem que brigar e ganhar Nós veio da favela, pra te ver jogar Sou tricolor e tô aqui pra falar No Morumbi, hoje o bicho vai pegar Tem que correr, tem que brigar e ganhar Nós veio da favela, pra te ver jogar Nós veio da favela, pra te ver jogar Nós veio da favela, pra te ver jogar DJ Bulgas, lapidador de música bruta Essa é a chance, nossa vida é o São Paulo Nós mata e morre por ele